Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Mas aí, eu começo fazendo improvisado Gostei da bolsinha de ti, aguardar o cigarro Mas tudo bem, irmão, se eu gasto nesse improviso Cê sabe que é freestyle, eu sempre paro e analiso Paro e analiso, esse que que eu adentro Cigarro, né mano? Pio que angústia, mata por dentro Cê tá ligado, né cuzão? Cê vai se fuder Primeiramente truta, cê não vai no R.A.B Zoando um cigarro, toque, cê desanima Hoje cê não morre de câncer Mas com o poder das minhas rimas é diferente, né Lec? Mas cê é incompetente, câncer, né? Vai ganhar hoje metástase de presente Relaxa, cê sabe que eu faço rap sem esforço Aqui eu guardo o cigarro, você eu só guardo no bolso Porque tá fácil, cê sabe Que eu faço aqui no Procd Cê fala que sua rima é cigarro, relaxa na rima que cê tá na B Você vai me guardar no bolso, cê sabe cê é o pior É que eu tô meio gordinho, mano Compra um bolso maior Porque, irmão, sem maldade, essa é a primeira Eu vou no rodízio, como as pizzas e também como as cadeiras Tá ligado, né cuzão? Que você tá, eu te mato Na verdade truta, você é um vacilão Por isso que agora no bolso cê tá guardado Só que o bolso tá furado, cê cai de boca no chão Tô na B, tipo sangue B no free Pra mostrar que rap não morreu na MTV Aí, entendeu sangue B na batida, mano? Sabe que é rap e hoje eu acabo com a tua vida Não morreu na MTV porque você é um vagabundo Aproveita que você tá no último programa do mundo Cê enxiga, meu mano, cê sabe que é na moral Você vai falir rodízio, eu vim falir seu intelectual E aí, por ali de rima, vale pra quem escutiu acima de Guigues e Gudan Alvin Neves Mostra Guigues e Gudan Levanta a mão, por favor, esquema A gente vai tirar a mão 16 minutos Alvin Neves 204, 156 Guigues e Gudan SP no nacional, não teve representante O que vocês querem ver? Sangue! SP no nacional, foi com o nosso representante O que vocês querem ver? Sangue! Tá ligado, cê morre de infarto Cê é MTV, Hermes e Renato Só que cê tá ligado que esse cara é um palerme Não é Hermes e Renato, você tá com germe Tudo bem, só que seu talento é escasso Cê que pagou de comediante Não reclama do cachê de palhaço Que vai receber depois esse que é o Free Mas aí, mostra o mano que você não é MC Não é MC Sabe que aqui não faria Aqui é tudo improviso na quinta categoria Sem medo, né meu mano Sabe, eu faço aqui assim Na verdade, no fim Você perde aqui Eu percebi que você tá davando, não leva mal Então falaram que SP não tem nacional Até porque cê sabe É sequelo Cê tá mais perdido que bolacha na boca de banguelo Na boca de banguelo Só que você tá ligado, mano Da bolacha vira farelo Só que sinceramente a rima é louca É tipo leite em pó Você está no céu da boca Claro que é bolacha Cê desanima Traquinas não troca de cara E cê não muda de rima E não dá Vai vendo truta Essa que é a analogia Até porque você perde truta Cê tá lento no contagia Você sabe que eu faço esse rap Porque você sabe que eu sou verdadeiro Você fala até é de Faz de papo que agora eu desligo o seu aparelho Cê entendeu, né meu mano Porque agora, mano, aqui Eu ensino Faço rap pesado, né meu menino Só que quem lhe falou de traquina Cê sabe rimando De fato rimando Cê é vacilão Só que sua rima tá fazendo Mais falta do que traquina de limão Sem maldade, mano Sem maldade, mano Sem maldade, mano Na moral MTV No nacional Ah Que pegou, meu Ah 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 Tudo bem Uh 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 Uh